Vou colocar o Lucimar para frente para enfrentar o Bruno. Eu soube, Bruno, que você se reencontrou com o Kiko e com o Leandro para dar uma turnê de shows. Ai, meu BG, boa referência de Bruno essa, hein? Melhor do que o goleiro, né? É... O que eu estou falando, gente? Ok, vamos lá, Onix.